Ah, que bom que você perguntou O vento se juntava com o mar E eu estava ali pra me acalmar Também achei que era carne e unha Cheiro, pele e paladar Paguei pra ver, me dei de mal Olha ela aí no carnaval Não esperei com outro amor E eu aqui com a minha dor Paguei pra ver, me arrependi E vocês dois, tentei fingir Mas não deu, não deu, não deu Assumo que o culpado, o culpado fui eu Ah, que bom que você perguntou Não vou negar, vou indo Desde quando você me deixou As coisas não estão mais fluindo O vento se juntava com o mar E eu estava ali pra me acalmar Também achei que era carne e unha Cheiro, pele e paladar Paguei pra ver, me dei de mal Olha ela aí no carnaval Não esperei com outro amor E eu aqui com a minha dor Paguei pra ver, me arrependi E vocês dois, tentei fingir Mas não deu, tentei fingir Paguei pra ver, me arrependi E eu aqui com a minha dor Paguei pra ver, me arrependi E eu aqui com a minha dor Mas não deu, não deu, não deu Assumo que o culpado, o culpado fui eu Paguei pra ver, me arrependi E eu aqui com a minha dor Por que eu vou embora, me arrependi E eu aqui com a minha dor Música Olha eu sei que me exaltei A história se repetiu, saiu de casa toda empurrada Sem destino nem quis saber, bateu a porta na minha cara Quando pedi pra ficar, pra tentarmos resolver De uma forma civilizada, como de certo tem de ser Já não somos mais crianças, precisamos resolver A distância só vai nos fazer sofrer Você precisa voltar, encarar as coisas Sei que meu erro foi não discutir a relação Mas eu te amo tanto, nega Eu fui um bobo por causa da minha distração Deixa eu provar que ainda posso ser muito melhor E que em nenhum momento meu amor vai ficar só Dá uma nova chance para a nossa relação Minha paixão Olha eu sei que me exaltei Talvez falei demais na hora Que o certo era apenas te escutar E outra vez perdi o controle A história se repetiu Saiu de casa toda empurrada Sem destino nem quis saber Bateu a porta na minha cara Quando pedi pra ficar, pra tentarmos resolver De uma forma civilizada Como de certo tem de ser Já não somos mais crianças Precisamos resolver A distância só vai nos fazer sofrer Você precisa voltar Você precisa voltar, encarar as coisas Sei que meu erro foi não discutir a relação Mas eu te amo tanto, nega Eu fui um bobo por causa da minha distração Deixa eu provar que ainda posso ser muito melhor E que em nenhum momento meu amor vai ficar só Dá uma nova chance para a nossa relação Minha paixão Você nunca vai entender o que eu estou sentindo O valor que tem pra mim O teu sorriso Conhecer você foi muito especial Seu bom dia sempre deixa o dia mais bonito Não sei explicar o que aconteceu comigo Até hoje eu nunca senti nada igual Sinto ciúmes Sinto ciúme, se alguém se aproxima de você Fico sem jeito Tá difícil até te esconder Tô enrolado Apaixonado E agora o que eu vou fazer? Não tô, não conto Essa questão Tá transbordando de amor por ela Esse meu coração Não tô, não conto Logo a verdade Meu medo é de não ter o seu namoro E perder sua amizade Não tô, não conto Essa questão Tá transbordando de amor por ela Esse meu coração Não tô, não conto Logo a verdade Meu medo é de não ter o seu namoro E perder sua amizade Você nunca vai entender o que eu estou sentindo O valor que tem pra mim O teu sorriso Conhecer você foi muito especial Seu bom dia sempre deixa o dia mais bonito Não sei explicar o que aconteceu comigo Até hoje eu nunca senti nada igual Sinto ciúme, se alguém se aproxima de você Fico sem jeito Tá difícil até te esconder Tô enrolado Apaixonado E agora o que eu vou fazer Não tô, não conto Essa questão Tá transbordando de amor por ela Esse meu coração Não tô, não conto Logo a verdade Meu medo é de não ter o seu namoro E perder sua amizade Não tô, não conto Essa questão Tá transbordando de amor por ela Esse meu coração Não tô, não conto Logo a verdade Meu medo é de não ter o seu namoro E perder sua amizade Perder sua amizade Meu medo é de não ter o seu namoro E perder sua amizade Foram tantas indiretas Eu nem percebi Que o amor da minha vida A vida sempre esteve aqui Quem ouvia as minhas queixas Nunca me dizia não Nunca disse seu estado no seu coração Eu perdi a chance Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você Não foi porque quis Mas todos os abraços que eu ganhei 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 Até alguns segredos Até alguns segredos Tive o seu coração Tive o seu coração De alguma forma Que o seu coração Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi a chance de ser feliz Mesmo sendo amigo Mesmo estando longe Mesmo estando longe Muitas vezes cala a minha dor Mesmo sendo amigo quase Me chamou de amor Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você Não foi porque quis Mas todos os abraços Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma você parou Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você Não foi porque quis Mas todos os abraços que eu ganhei De alguma forma você parou Meu nome mudou Prazer me chamem de tristeza Sobre nome Sobre nome diz amor Na rua coração De vida apartamento Com os amigos Que se chamam dor e solidão Sem ninguém Sem ninguém Meu consul é o bar Onde recarrego Com as lágrimas Com as lágrimas Com as lágrimas que não param Se o meu cachorro Se o meu cachorro late Eu escuto eu te amo É que eu estou Passando um trote E pra mim mesmo Só pra ter a sensação Que alguém Se o meu cachorro Com as lágrimas Com as lágrimas Que vai ser feliz Sem ninguém pra dividir as tristezas e as alegrias É que eu estou no nível de carência Que se o meu cachorro late, eu escuto, eu te amo É que eu estou passando um trote pra mim mesmo Só pra ter a sensação que alguém me ligou É que eu estou no nível de carência Que se o meu cachorro late, eu escuto, eu te amo É que eu estou passando um trote pra mim mesmo Só pra ter a sensação que alguém me ligou Que alguém me ligou Não peça pra vida o que a vida não pode te dar Não peça pra onda o que é lá do fundo do mar Não deixe que a venda apague Minha imagem do seu olhar Que enche em xilave da boca o gosto de amar Não cole envelope se a carta ainda está de fora Correios não falam, mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces Se os mares não tivessem sais Se não fôssemos tão cabeça dura Seríamos iguais Não posso te obrigar nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói ficar sozinha Com pobre sua dor da solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Pra não chorar um dia Não cole envelope se a carta ainda está de fora Correios não falam, mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces Se os mares não tivessem sais Se não fôssemos tão cabeça dura Seríamos iguais Não posso te obrigar nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói ficar sozinha Não cobre a sua dor da solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Não posso te obrigar Não posso te obrigar nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói ficar sozinha Não cobre a sua dor da solidão Nem vem culpar meu coração Nem vem culpar meu coração Não vou esperar o amanhecer Se não for você Hoje o que você me fez já não importa Espero ver você entrar na mesma porta Sorrindo e me dizendo que o seu amor é meu Só meu Pra que esperar o tempo passar Se no meu carinho você tem abrigo Na hora de amar você vai lembrar do que tem comigo O rádio tocou a nossa canção e eu chorei, chorei Senti tanta dor, falei o seu nome e pensei, pensei Será que ela está ouvindo e vai querer voltar? Foi triste ver você sair batendo a porta No telefone mudo nenhuma resposta Já não consigo mais pensar em nada se não for você Hoje o que você me fez já não importa Espero ver você entrar na mesma porta Sorrindo e me dizendo que o seu amor é meu Só meu Pra que esperar o tempo passar Se no meu carinho você tem abrigo Na hora de amar você vai lembrar do que tem comigo O rádio tocou a nossa canção e eu chorei, chorei, chorei Senti tanta dor, falei o seu nome e pensei, pensei Será que ela está ouvindo e vai querer voltar? O rádio tocou a nossa canção e eu chorei, chorei Senti tanta dor, falei o seu nome e pensei, pensei Será que ela está ouvindo e vai querer voltar? Vem de baixo a rir do seu nariz De um ser infiel Você deu casamento, amor, lua de mel Bem de baixo a rir do seu nariz Eu vi seus dias tão infeliz Infeliz Existe traição que a gente não consegue superar Uma ação de doer Outra ação de matar E essa traição só chega pra nos machucar E quem já foi traído E quem já foi traído Jogue essa mão pra cima E quem já foi traído Vamos ali beber Num pásio da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E o meu repromo é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai O meu repromo é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai Existe traição que a gente não consegue superar Uma ação de doer Outra ação de matar E essa traição só chega pra nos machucar E quem já foi traído Jogue essa mão pra cima E quem já foi traído Vamos ali beber Num pásio da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar Um novo alguém pra te amar E quem já foi traído Jogue essa mão pra cima E quem já foi traído Vamos ali beber Num pásio da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E o meu repromo é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai E o meu repromo é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai Acácio Cedês Mais uma vez Ele te feriu É a última vez Ele vai pôr a mão em você Te machucar Fazer sangrar Te humilhar Fazer chorar Seu coração Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar comigo Deixa ele Vem morar comigo Estou aqui Sou seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar comigo Deixa ele Vem morar comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Estou aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar comigo Deixa ele Vem morar comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Eu vou te helpless Eu vou te descobrir Tente descrever como eu te vejo Tô olhando blocos de notas tem horas E se eu te contar sei que não acredita Não consegui até agora Queria até saber fazer o prato Mais gostoso desse mundo Só pra te provar o quanto gosto do seu beijo É um absurdo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Sabe o Tio Antio Paco Rabanne Aqueles tipos de perfumes caros Não chega perto desse teu corpo suado Coitado Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Daqui a dois bilhões de anos Quando você renascer Tente descrever como eu te vejo Tô olhando blocos de notas tem horas E se eu te contar sei que não acredita Não consegui até agora Queria até saber fazer o prato Mais gostoso desse mundo Só pra te provar o quanto gosto do seu beijo É um absurdo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Sabe o Tio Antio Paco Rabanne Aqueles tipos de perfumes caros Não chega perto desse teu corpo suado Coitado Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Só vai acontecer Só vai acontecer Só aqui dois bilhões de anos Quando você renascer Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Só vai acontecer Só vai acontecer Só aqui dois bilhões de anos Quando você renascer Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Passei nem mais Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faz um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só sei que eu senti amor Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não foi pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faz um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Foi mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só sei que eu senti amor Só sei que eu senti amor Uma noite de lua cheia Quase imprescindível Na serueta do seu corpo Eu vejo invisível O vento traz os seus cabelos Um cheiro suave E eu te juro amor eterno Nesse instante Que mágica tem os seus beijos Que me enlouquecem Se jeito de fazer amor Que é sempre tão suave Você já sabe como eu gosto Tudo que preciso E eu não seria o mesmo Se eu não te encontrasse É por amor Que nós fazemos sempre coisas impossíveis É por amor Que os corações se tornam tão indivisíveis Só no amor Que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor Que eu estou contigo E vivo cada instante Você me faz sorrir do mundo E das dificuldades É o meu porto mais seguro Em minhas tempestades E quando de loucura e medo Eu fico sem saída Você me acalma E ilumina a minha vida É por amor Que nós fazemos sempre coisas impossíveis É por amor Que os corações se tornam tão indivisíveis Só no amor Que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor Que eu estou contigo E vivo cada instante Quando o amor que eu estou contigo Quando o amor é verdade Quando o amor é verdade Quando o amor é fatal Quando o amor toma e acorda contigo Quando é seu companheiro e amigo É verdade É total É por amor Que os corações se tornam tão indivisíveis Quando o amor que a gente entende e sente o quanto é importante É por amor Que eu estou contigo E vivo cada instante É por amor Que eu estou contigo E vivo cada instante No celular na notificação Ela mandando a localização Espera às oito e meia pra jantar Pra gente se acertar O coração acelerou na hora Comprei a roupa da cor que ela gosta Passei o perfume que ela amolece Essa noite merece E em cima da hora Desmarcou Brigou E ainda terminou Pensei Pensei vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo Ela marcou com quem E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou Depois de um mês Em cima da hora Desmarcou E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou Depois de um mês Comigo só rolou Depois de um mês Aí fica difícil Eita coração aí Depois de um mês Depois de um mês Depois de um mês Depois de um mês Nada mais faz sentido Nada mais faz sentido Um caminho perdido Estou desiludido E tão arrependido Não por falta de aviso Te tirei do meu mundo Hoje a cada segundo Penso em você Tendo esquecer Tô com medo de tudo Tô com medo de tudo Que a alma é que magoa Que magoa Só me interessa o seu amor Eu tenho pressa Me perdoa Me perdoa Tira essa saudade E essa dor Que vale a alma Que magoa Que magoa Você me dizia, cuidado, mandar os recados pro seu coração Eles podem errar o endereço, tomar outro rumo, outra direção Me pego brigando comigo por erros que eu sempre quis escutar Dói tanto, tanto Só me interessa o seu amor, eu tenho pressa, me perdoa Me perdoa, tira essa saudade, essa dor que vale a alma e que magoa Só me interessa o seu amor, eu tenho pressa, me perdoa Me perdoa, tira essa saudade, essa dor que vale a alma e que magoa Que magoa Foi quando eu aprendi a dar valor ao amor Só quem chegou tão perto sabe os encantos desse mar Só me interessa o seu amor, eu tenho pressa, me perdoa Me perdoa, me perdoa Me perdoa, tira essa saudade, essa dor que vale a alma e que magoa Que magoa Dói tanto Que desculpa eu dou agora Pra justificar mais uma vez Mais uma vez Que mentira eu falava Pra falar verdade Eu não sei, eu não sei Entendo e sei que você tem tantos motivos De não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo o risco de perder seu coração Coração Achei que o nosso lance era de momento Mas foi engano Tá rolando o sentimento Me dê a chance de corresponder ao seu perdão Seu perdão Seu perdão Seu perdão Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão Pra falar verdade Pra falar verdade Eu não sei Eu não sei Entendo e sei que você tem tantos motivos De não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo o risco de perder seu coração Coração Achei que o nosso lance era de momento Mas foi engano Tá rolando o sentimento Me dê a chance de corresponder ao seu perdão Seu perdão Seu perdão Seu perdão Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão Se via com o coração fechado Vivendo na tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída Coisas que não tem explicação Coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei Não lutei Não lutei Não resisti Quando menos esperava O seu perfume estava aqui Espalhados pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Levei tanto tempo para te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor De repente eu me entreguei Não lutei Não resisti Quando menos esperava O seu perfume estava aqui Espalhado pelo ar Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Meu amor Meu amor Levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento do meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor Ela tem vinte anos Cedo desiludiu Que trabalha Na esquina da minha rua De top e shortinho Ela vem de carinho Pra uns caras que ela nunca nem viu Tudo por causa de um mala Se envergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho Passado o povo importa Oh Tiffany Oh Tiffany As vinte eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rula Oh Tiffany Você foi mulherão da sorrelinha Porra nenhuma Oh Tiffany As vinte eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rula Oh Tiffany Você foi mulherão da sorrelinha Porra nenhuma Tudo por causa de um mala Se envergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho Passado o povo importa Oh Tiffany Oh Tiffany As vinte eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rula Oh Tiffany Você foi mulherão da sorrelinha Porra nenhuma Oh Tiffany As vinte eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rula Oh Tiffany Você foi mulherão da sorrelinha Porra nenhuma Oh Tiffany Oh Tiffany As vinte eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rula Oh Tiffany Você foi mulherão da sorrelinha Porra nenhuma Oh Tiffany Oh Tiffany Oh Tiffany Você foi mulherão da sorrelinha Porra nenhuma Eu vou tirar você 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 Porra nenhuma Mais uma vez E dar saudade daquela hidroborbulhando E você me chamando pra gente se amar Dar saudade do gosto do beijo daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que é dourada Gente, um dó de mim falou Segue sua vida, ele saiu no carro da frente E dar saudade daquela hidroborbulhando E você me chamando pra gente se amar Dar saudade do gosto do beijo daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que é dourada Gente, um dó de mim falou Segue sua vida, ele saiu no carro da frente Mas hoje a moça da cabine que é dourada Gente, um dó de mim falou Segue sua vida, ele saiu no carro da frente Melhor eu rir Tudo bem, vai ser melhor só Se tiver que ser assim E aqui pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Já que demorei pra terminar Dói Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração, ele não deixa, não Se faz de povo, não tem jeito, não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Tudo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração, ele não deixa, não Se faz de povo, não tem jeito, não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir, tchau Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim Melhor assim, assim Tô mal Tô mal, tô tão mal Depois que eu nasci foi Sem dar tchau Me deu fama de voz Comprei gás enxovado Bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal Não levanto nem pra tomar manho O trabalho eu acabei largando Os boletos existem E se enxergar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Tô lá Vem, vem Se eu Agrar curto Eu tô fumar esse seu coração De pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar Com cachaça Se isso não matar Saudade mata Sucesso do irmão A luz tá pra cortar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu Vamos cantar bem forte Comigo Vem, vem Se eu Vem, vem Vem, vem Eu vou Vem, vem Vem, vem Vem, vem Se eu Se eu Se eu Vem, vem Vem, vem Vem, vem Quem gostou pode fazer barulho Era pra você ter avisado Que não queria mais Estava tudo acabado Conto o final e tudo bem Ninguém machucará ninguém Mas seu corpo quis correr o risco E foi se aventurar Mergulhou no perigo Deixando um coração partido Planos e sonhos destruídos E se não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar esfregar pra tirar o perfume Da outra Pode chamar pra pagar na marcar e pra toda a sua roupa Com água, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Pode tentar esfregar pra tirar o perfume Da outra Pode chamar pra pagar na marcar e pra toda a sua roupa Com água, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Ela tá suja Era pra você ter avisado Que não queria mais Que não queria mais Estava tudo acabado Ponto final e tudo bem Ninguém machucará ninguém Mas seu corpo quis correr o risco E foi se aventura E foi se aventura Mergulhou no perigo Deixando um coração partido Planos e sonhos destruídos E isso não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar esfregar pra tirar o perfume Da outra Pode chamar pra pagar na marcar e pra toda a sua roupa Com água, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar pra pagar na marcar e pra toda a sua roupa Com água, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Ela tá suja Eu sei que sou um pouco complicado, sim Eu sei, é Sei que você me quer do seu lado Mas só de te olhar eu sei Você tá com medinho, né? Medo de ser feliz, é Mas ser feliz é lei Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim Você vai viver sorrindo assim Um brinde a esse amor Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim Você vai viver sorrindo assim Um brinde a esse amor da gente Que a gente sente Que vai dar pé Que se não der A gente tenta diferente Só fica a salve da gente Te leva a treva prudente Queimarão, hein? A gente tenta diferente Só fica a salve da gente Te leva a treva prudente Queimarão, hein? Eu sei que sou um pouco complicado, sim Eu sei, é Sei que você me quer do seu lado Mas só de te olhar eu sei Você tá com medinho, né? Medo de ser feliz, é Vai ser feliz, é lei Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim Você vai viver sorrindo assim Tim, tim Um brinde a esse amor Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim Você vai viver sorrindo assim O brinde a esse amor da gente Que a gente sente Que vai dar pé E se não der A gente tenta diferente Só fica a salve da gente Te leva a treva prudente Queimarão, hein? A gente tenta diferente Só fica a salve da gente Te leva a treva prudente Queimarão, hein? A gente tenta diferente E a gente sente Que vai dar pé Que se não der A gente tenta diferente Só fica a salve da gente Te leva a treva prudente Queimarão, hein? A gente tenta diferente Só fica a salve da gente Te leva a treva prudente Queimarão, hein? Através desse Venho comunicar E quem o chamava de amor Semana passada Veio a me largar Por intermédio de alguém A noite de ontem Fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público Manifesta minha indignação Nota de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifesta minha indignação Nota de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado E eu saí prejudicado Através desse Venho comunicar E quem me chamava de amor Semana passada Veio a me largar E por intermédio de alguém Na noite de ontem Fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público Manifesta minha indignação Nota de repúdio Pra quem não dá valor A um coração Nota de repúdio Pra quem não dá valor Pra quem não dá valor A um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu já tentei de tudo Eu já tentei de tudo Uma vez da minha vida E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem notar Embriagado, desiludido O som no talo Ouvindo o pablito Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dela A minha proteção de tela Tome cana na minha goela Vou perder de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Aí tá só o ouro Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez na minha vida E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Embriagado, desiludido O som no talo Ouvindo o pablito Quando bate a saudade Eu vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela Tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar Você de vez na minha vida Eu já tentei de tudo pra tirar Mas não dá Eu já tentei de tudo pra tirar E terminar Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis Se atender a melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra tirar Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga E na madruga não parava de ligar E na madruga não parava de ligar Falar a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Música Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na despensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E choro na despensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Na 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 Legenda Adriana Zanotto